e tomou uma daqui e tomou outro e morreu esse aqui que eu vou chamar eu não deram o clube nele certinho a tem um no fogo ou matar o outro ele correu não morreu você gosta disso né você gosta fala minha rapaziadinha bom dia boa tarde boa noite com jesus jogando aí squad carmeninas vocês sabem que toda sexta tem aquele squad carmeninas e dois squad telonóis aí rapaziada um squad caiu com o nós aqui telou e depois a gente caiu e depois outros quatro rushou em nós de ele mano pega a visão aí foi da hora partidinha lotada e no finalzinho teve uma finalização monstra pega a visão aí acompanha se dá o final deixa o like tamo junto é nóis e fui carregando aqui a arma aqui eu vou atrás dele correndo muito se não tiver carro ele tá morto logo motinho que cara esse é assortudo cara esse assortudo hein esse assortudo hein chat e olha lá ai ele deu mole que isso olha isso aqui mano olha esse emote cara no final ainda o maluco deu kill pro gás ainda cara eu tô com arma ruim desce aqui todo mundo desce 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 não fica não não fica não meninas desce pra trás eu copo atrás eu pego uma melhor aqui o que que você falou eu tinha te dado a m4 a mg uma cocô botando aqui se me der o 10 ai eu vou garantir 3 tô tô vem vem aqui vem aqui vem aqui vou garantir 3 posso toma um extensor pra tu pra tu usar na na type pega aqui a type aqui ela é boazinha também vou garantir 3 rapaziada ou não né a gente tô com a 17 aqui pra tu vem aqui pra trás que eu te dou ela toma ai cadê aqui atrás ele te viu já tá me dá a type aí isso a gente vai ficar muito encurralado aqui sim vem pra trás aqui vou fazer fumaça aqui a gente recuou pra trás ó vem sakura dá um um covizinho na gente sakura recua recua caixinha dá não dá a posição melhor vocês sabem que é nóis já pode tu pode ver que os caras nem tão ruxando ó eles tão esperando o mole ó a gente fica esperando o erro olha lá olha aí sakura isso fica no covo fica no covo os caras não ruxa mano eles só tão esperando o mole da gente ela pra ele nem vi foi mal acabei dormindo tô vendo do fiz pô tá na minha trap faz uma granada lá vou fazer na volta ruxa 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 esse aqui morreu esse aqui que o ruxa morreu não deram o covo nele certinho não deram o covo nele certinho matei um no fogo boa mataram o outro cadê o outro cadê o outro cortei no hipfire cadê o caralho o caralho tem mais um só mais uma hora eu acho ele correu não morreu não não Morri, morri, morri. Um tiro, um tiro, um tiro. Só matar a Sakura. Aqui atrás, aqui atrás. Vou na faca. Valeu, mano. Tô junto, hein. Leva! Eu caí em cima do helicóptero. É, essa daqui... É, essa daqui... Tem quantos estreladores nessa partida, tropa? Cinquenta? Tem quantos estreladores nessa partida aí, tropa? Roubei um. Roubei dois. Acabou. É isso, as menininhas estão on fire hoje, hein. É isso, minhas meninas. Aulas e palestra. Também, aulas e palestra. Calma! Calma! O seu time-mate já se desengue. Calma! Eu não sei, não. Não. Calma! 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 Seu inimigo está no palco de revista. Podemos chegar aqui. Seu inimigo está no palco de revista. . Sound of fire. . Membro de ruptura. . . . . BEM PARA MINI BEBE ENEMIESI LUGAR BOLA 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 A gente tem atenção, bebê. Tomara que não me trova. Tomou uma de 20. Jogou a trepa em mim, fodeu. Ai, caraca. Ai, morri. Fora, Rui. A tua trap morreu. Não tem que descer. Desceu dois. Os caras descem tudo no topo, mano. Esse daqui é o... É o squad que só troca no final, tropa. Ó. O cara fica Foucault, viu? Tomou uma daqui. Tomou outra. Tá mais um ali em cima ali. Deixa ele salvar não, meninas. Fazer uma doideira aqui, meninas. Fazer uma doideira, meninas. Vou finalizar ele, meninas. Se eu morrer, vocês matam, beleza? Vai finalizar ele. Finalizado. Me chama de James Bond. Ah não, calma aí. Óculos do James Bond essa aqui, mano. Essa aqui vai ter que colocar o óculos do James Bond, mano. Me chama de James Bond. Simplesmente me chama de James Bond, tropa. Pode flodar a James Bond aí. Flod e James Bond. Vou até beber uma água depois dessa. Ah! Salve, Pedro Henrique. Hoje eu tô jogando só com a Carmenina, mano. Salve, Bianca. Tudo bom? Conheci pelo Luke. Aí sim, Bianca. É nóis. Seja bem-vinda. Quantos squad vocês acham que telou nóis aqui? Todos os... Todos os...